E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estava morrendo de saudade de todos vocês E eu preparei um vídeo muito legal que eu tenho certeza que vocês vão adorar Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações, ok? Porque isso galera, é muito importante pro canal continuar, ok? Você já ouviu falar em superstição? Você acredita em superstição? Eu vou dar alguns exemplos pra vocês de superstição Uns exemplos bem fáceis, né? Pra vocês entenderem o que é a superstição Por exemplo, todo mundo sabe que quando a gente mente, a gente tá pecando A mentira é um pecado, não é? E quando a pessoa quer contar uma mentira e não quer pecar A pessoa cruza o dedo e esconde e conta mentira Tipo, você já foi contar alguma mentira e a sua amiga falou assim Você tá cruzando o dedo? Deixa eu ver sua mão Aí você vai lá e cruzando o dedo pé, tipo isso E tem outra superstição também que eu vejo direto Toda vez que eu vou sair com a minha mãe e com o meu pai eu vejo isso Às vezes a gente tá andando na rua com o carro E a gente vê um cachorrinho fazendo cocô Aí meu pai vai lá e fala assim Dá o dedinho, dá o dedinho Ele fala assim pra minha mãe Aí a minha mãe fica brava com ele Fala assim, não, deixa o cachorrinho fazer cocô, tadinho Por que isso? Porque dizem que se duas pessoas derem o dedinho O cachorrinho não vai conseguir fazer cocô Ele vai ficar ressecado e não vai conseguir fazer cocô O cocô não vai sair Que dó, gente Olha só isso Olha as ideias Então hoje eu vou mostrar pra vocês Várias superstições que vocês acabam usando no dia a dia A primeira superstição é a seguinte Dizem que quando a nossa mão tá coçando É sinal que a gente vai ganhar dinheiro Era pra eu tá rica Então imagina só se isso fosse verdade Nossa, que coceiro que eu estou na minha mão Já sei, deve ser dinheiro Meu Deus, quanto dinheiro Ainda bem que coçou minha mão Galera, imagina se fosse desse jeito Minha mão começou a coçar Aí do nada dá um trovão e começa a chover dinheiro Imagina se fosse assim Eu já estaria rica Porque toda hora minha mão tá coçando E isso já aconteceu com você, né? Ou já falaram pra você Eu tenho certeza Então vamos lá pra próxima superstição Dizem que se a gente misturar manga com leite A gente morre Imagina se isso fosse verdade Hum, esse leite tá tão gelado Eu amo leite Manga Olha como ela tá linda Eu também amo manga Eu vou comer um pedaço também Eu acho que eu tô morrendo Já sei Foi a manga com leite Galera, imagina só se isso fosse verdade Por quê? Eu tô viva Eu tomei o leite e depois chupei a manga Aqui no vídeo No vídeo que vocês acabaram de ver Eu tomei o leite e chupei a manga em seguida E eu tô viva Tô? Tô bem Então, gente Isso é só superstição Meu Deus Então vamos lá pra próxima Gato preto dá azar Imagina só se isso fosse verdade Nossa Um gato preto Será que é verdade que ele dá azar? Eu não acredito Um passarinho fez cocô em mim Já sei Foi porque eu passei por um gato preto Galera Que dó do gatinho Eu não acredito nessa superstição Que gato preto dá azar Mas teve um dia Que eu tava saindo da minha casa E tava de noite Aí eu abri a porta E tinha um gato Sentado no portão E tava muito escuro Porque eu tava de noite E só dá pra ver o olhão dele assim, ó Olhão verde Ai Deu muito medo Deu um arrepio, sabe? Então eu não acredito Que o gato preto dá azar Mas eu tenho muito medo Próxima superstição Se a gente virar o olho E o galo cantar O olho nunca mais volta ao normal Será? Olha que legal Um galo Que bonito Dizem que se a gente virar o olho E ele cantar A gente nunca mais volta com o olho normal Eu vou virar Meu Deus Eu não consigo mais virar meu olho Mãe Galera Eu já levei um monte de bronca Porque teve uma vez Que eu tava brincando na chácara Do meu avô Com a minha prima Porque meu avô tem uma chácara, né? E tava eu e ela lá Brincando de virar o olho Aí a minha mãe viu Minha mãe viu E falou assim Beatriz Para de virar o olho Se o galo cantar Seu olho vai ficar assim pra sempre Isso é tudo mentira, gente Mas eu não viro mais o olho Eu morro de medo Mas eu não acredito Eu não sei mais Não vou mais riscar, né? Vai que é verdade Quem nunca fez um pedido Quando viu uma estrela cadente Caindo do céu? Olha lá no céu Uma estrela cadente Já sei Eu tenho que fazer um pedido Hum Eu vou querer Bom Eu vou querer uma almofada de unicórnio Nossa Deu certo Ainda bem que eu fiz um pedido Quando passou a estrela cadente Dizem super Superdição Que se você ver Uma estrela cadente Caindo no céu Você faz um pedido E esse pedido Realiza Se fosse assim O que eu ia fazer? Todo dia Eu ia subir lá no telhado E ia ficar esperando Uma estrela cadente passar E aí Eu ia pedir um iPhone X Um monte de coisa, né? Se fosse verdade Eu ia ter todos os meus sonhos realizados Próxima superdição Se você contar as estrelas Apontando com o dedo Nasce uma verruga Imagina Nossa Que céu maravilhoso Está cheio de estrelas Quantas estrelas será que tem no céu? Já sei Eu vou contar Uma Duas Três Quatro Oh não Nasceu uma verruga no meu dedo Já sei Foi porque eu contei as estrelas Eu não podia ter contado as estrelas Apontando com o dedo Bom Isso é superdição Eu não acredito nisso Mas eu não tenho coragem De contar as estrelas Apontando com o dedo Eu cresci Ouvindo meu pai e minha mãe Falando de superdição Então eu não tenho coragem De contar as estrelas Apontando com o dedo Porque vai que eu conto E nasce uma verruga no meu dedo Eu não quero isso não Imagina né Gente Olha essa superdição Essa é a mais temida A que eu tenho mais medo Imagina Se na sua casa Tiver um chinelo virado A sua mãe morre Imagina só se isso fosse verdade Meu Deus O chinelo está virado Por favor filha Desvire o chinelo Senão eu posso morrer a qualquer momento Fique tranquila Eu vou salvar a sua vida Meu Deus Eu não acredito Eu não desvirei chinelo a tempo E ela morreu Galera Imagina só Se isso fosse verdade Eu não acredito Nessa superdição De chinelo virado Mas eu não arrisco Se você estiver Sabe Na sua sala No seu quarto O chinelo estiver virado Desvira Porque isso é muito arriscado É muito arriscado Vai que sua mãe morre Não deixa o chinelo Virado Que é arriscado Ok Tá bom Eu acho que Com essa superdição Eu acredito Então Eu não deixo virado Olha só Essas outras superdições Que engraçado Depois de comer Não pode olhar no espelho Porque o rosto Entorta Já era pra eu estar com o rosto torto Orelha esquentou Dizem que tá falando mal de mim Esse daí eu já vi no gibi da turma da Mônica Carminha Frufru tá falando mal dela Tadinha Guarda-chuva aberto Dentro de casa Dizem que dá azar Por que que vai dar azar? Bater três vezes na madeira Afasta coisas ruins Eu não acredito Mas na dúvida Bata na madeira Essa eu tenho muito medo Dizem que Cinco lixiclete Grudam no estômago Não corro risco Isso pode matar Olha essa Se assoviar De noite Atrai só se pirerem Imagina Do E esse Eu já escutei muito Quem brinca com fogo Faz xixi na cama Bom gente Então esse vídeo Eu quis trazer de uma forma Mais divertida Pra vocês entenderem O que que é a superstição E eu tenho certeza Que você se identificou Com algumas dessas superstições Não é? Fala a verdade Deixa aí nos comentários Que eu vou tá lendo todos Essas superstições Foi as que eu achei mais engraçadas E também Algumas que a gente mais acredita E que a gente usa No dia a dia Então eu espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra receber as notificações Ok? Então é isso Um grande beijo Pra todos vocês Até o próximo vídeo Tchau